LG, Mario, o biu 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 mice Mario, vamos dar pouco ai deuayson a olvida dela uma casinha de cachorro ali uma caplaca da LG ahhh ai 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 tem ai uma vez a a LT12B que era antigamente a LT12Y ela tinha um negócio de super luz colado no filtro BWL1VOR ai ai aquela parte do filtro mano tava colado agora quero tirar e não quero sair mano já to ferrado ai caramba ahhh daquele pause ligar o risquinho pa do 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 tchau adeus adeus do 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 do